E turma boa, primeira bom dia, tamo aqui em Arapiraca na feira dos bodes, certo? Pra dar uma olhadinha e fazer um pequeno trabalho pra deixar vocês por dentro do preço, igual o pavio de vela, beleza? Canal Arte e a Vida na Roça, se inscreva, curta, compartilha, divulgue, certo? Olha lá no Instagram, Aderval Arte e a Vida na Roça Vamos seguir, pra se manter informado das feiras da nossa região Você que não viu a feira de Folha Miúda, vai lá no canal, confira o vídeo de ontem, Folha Miúda Sábado passado em Campo Grande, beleza? Vamos embora, canal Arte e a Vida na Roça Mais uma vez aqui em Arapiraca, trazendo um trabalho, divulgando essa feira dos animais, feira de carneiro, bode, beleza? Vamos embora, cuida menino, como diz o meu amigo Itamar do canal Nordestino de tudo um pouco Alô Lécio, um forte abraço meu amigo Lécio Criação de Nordeste, toda essa turma boa, beleza? Alô, Criação PL, vamos embora nego, véi É isso aí pessoal, aí, borregada boa aqui, ó A partir de 150, 200, 300, de todo o preço tem Quem manda é o bolso do cliente e depende do animal Pouco animal por conta das chuvas, é claro que não tá tendo acesso nas estradas O pessoal não tá podendo se locomover pra vir pra cá A prefeitura preferiu gastar dinheiro com show do que fazer as estradas no município de Arapiraca Mas isso é normal, né? Vamos embora Olha aí, ó Borregada boa aqui, ó Feira de Arapiraca Todas as segundas aqui próximo ao Lago da Perucaba 330, borrega aqui de ponta Acaba em parear pra botar num carrinho Olha aí, ó Pouco animal, pessoal Mas com qualidade, dá pra aqui, ó Olha essa azul veia aqui, ó Azul veia dupla aqui, ó Mercadoria topada Primeira, primeira Feira de Arapiraca Olha, mais a quanto uma pecinha dessa assim? Só ela 380 380 Olha aí, pessoal Tá vendo? Uma dopezinha aqui, ó Misticinha de dope arrumada toda Amojadinha, ó Gorda Gorda, bem amojada Primeira, primeira Olha aqui, mais outra carneirada boa aqui Nossa, carneiro bom, gordo Só mercadoria primeira Aqui na Feira de Arapiraca Procura o Dona Izete, o Michael Essa turma boa Olha Só um pequeno trabalho pra mostrar pra vocês Olha pra aqui, ó Carneiro, gordo aqui, ó Primeira, primeira Olha aí, pessoal Mais um burregado aqui Uns cabritinha de cabra A partir de 150 reais, ó Certo? E azul veia assim De 200, 300, 400, 500 Todo preço tem Todo preço tem Hoje a feira tem poucos animais Não tem outros Outros currais Certo? Só tem esses dois Porque o pessoal Foram pra feira De canaficha de Freire Damião Beleza? Mas aqui é só pra notificar Todos os nossos amigos Do canal Arte a Vida na Roça Que tem feira de cabra Feira de bode Aqui em Arapiraca Certo? Só mercadoria primeira Venha você também conferir Você que quer começar a criar Seus bichinhos Aqui, ó Tudo com GTA Tudo legalizado Tudo bonitinho Aqui umas cabras O cabra já comprou É, tá, já tá aqui Pronta pra viajar Pronta pra viajar Bora Lagoa na Roça Lagoa logo cedo Já tá na Labuta Né, Lagoa? Cuida, cuida Meu irmão Alô Coronel Domingos Na cidade de dois reais Epa, já fui lá Na feira do fumo A vida já vendeu De vinte e três ainda Foi Ó, e é isso aí, pessoal Pouco animal Certo? Mas a gente tá passando Pra divulgar a feira Que tá acontecendo E se você quiser comprar Vem pra cá Valeu, galera do canal Arte a Vida na Roça Um forte abraço Tamo junto e misturado Bora nascimento Nascimento lá em Serra Talhada Nascimento e construção Quem quiser se inscrever no canal Sinta-se à vontade Lá é topado O homem é desenrolado